Calma, tô sabendo que cê tá de boa Que tá leve com essa pessoa Disseram que vocês nem brigam Parabéns, acho que cê achou o amor da sua vida Se não fosse mentira, se eu não te conhecesse tão bem Quer dizer que de um beijo pro outro Seu lado louco agora tá zen Eu duvido, eu duvido Palmarinha demais, nunca fez seu estilo Você gosta de beijo com raiva Roupa rasgada, quebra barrada Você ama essa guerra Quem fica por cima e quem fica por baixo Desequilibrada Sua paixão é louca Eu sou a sua camisa de força Você gosta de beijo com raiva Roupa rasgada, quebra barrada Você ama essa guerra Quem fica por cima e quem fica por baixo Desequilibrada Sua paixão é louca Eu sou a sua camisa de força Segura assim, menino Se não fosse mentira, se eu não te conhecesse tão bem Quer dizer que de um beijo pro outro Seu lado louco agora tá zen Eu duvido, eu duvido Palmarinha demais, nunca fez seu estilo Você gosta de beijo com raiva Roupa rasgada, quebra barrada Você ama essa guerra Quem fica por cima e quem fica por baixo Desequilibrada Sua paixão é louca Eu sou a sua camisa de força Você gosta de beijo com raiva Roupa rasgada, quebra barrada Você ama essa guerra Quem fica por cima e quem fica por baixo Desequilibrada Sua paixão é louca Eu sou a sua camisa de força E desequilibrada Sua paixão é louca Eu sou a sua camisa de força Que lindo, que lindo, eu amo vocês Que lindo, eu amo vocês Eu sou a sua camisa de força Eu sou a sua camisa de força